As vezes corremos tanto nesta vida Em busca de algo que queremos tanto Mas muitas vezes nos decepcionamos E tão cansado às vezes nós ficamos Aquele amigo chegado te diz não E o sol na sua estrada parece não brilhar Sem suportar a dor que te sufoca E de repente o choro bate a porta Desesperado chora, eu sei porquê A sua vida hoje vai mudar Se creres hoje vai ser diferente Com Cristo não tem choro ao ser de alegria Tem a Cristo em sua vida todo dia Mesmo que meus pais me abandonem E na minha estrada espinhos desistirem O meu amigo certo está comigo Neste caminho ele vai comigo Ele é o meu sustento e meu amigo As vezes corremos tanto nesta vida Em busca de algo que queremos tanto Mas muitas vezes nos decepcionamos E tão cansado E tão cansado às vezes nós ficamos Aquele amigo chegado te diz não E o sol na sua estrada parece não brilhar Sem suportar Sem suportar a dor que te sufoca E de repente o choro bate a porta Desesperado chora Desesperado chora, eu sei porquê A sua vida hoje vai mudar Se creres hoje vai ser diferente Com Cristo não tem choro ao ser de alegria Tem a Cristo em sua vida todo dia Mesmo que meus pais me abandonem E na minha estrada espinhos desistirem O meu amigo certo está comigo Neste caminho ele vai comigo Ele é o meu sustento e meu abrigo